Os momentos mais felizes da minha vida não tiveram nada a ver com dinheiro. A gente falou de miojo, veio um momento aqui na minha cabeça, que a Júlia me chamou lá no quarto e falou assim, papai, vamos cozinhar juntos? Ela era um pouquinho menor, tinha uns 9 anos, tem 12 anos. Aí eu falei, vamos. Ela entrou na dispensa, pegou 2, 3 miojos e deu na minha mão. Aí nisso veio o José e a gente, cara, ficou no fogão eu, Júlia e José, cozinhando, fazendo miojo e tendo uma conversa assim de pai e filho que entrou pra minha vida, entrou pra minha história. O José ficou sentado em cima da pia, a Júlia do meu lado ajudando, a gente pegou aqueles prato-bol, aquela tipo uma baciazinha, botou um miojo ali e ficou os 3 comendo junto. Cara, quanto é que custa o miojo? Sei lá, 2 reais? 2 reais. Entrou pra minha vida esse dia. A gente ficou uma hora conversando. Porque esse momento ele tem valor, não tem preço. Exatamente. Então assim, até pra você que tá aí falando, ah, mas o Zeco tá falando, mas o curso tem que pagar. Ah, e tem mesmo, não é barato não. Dubai tem que pagar, caríssimo, se quiser. Mastermind, mais caro ainda. Mas tem coisas que não dependem do dinheiro. Muitas pessoas conseguiram chegar muito longe confiando somente em Deus. O dinheiro é uma consequência que pode vir depois ou não, dependendo do seu trabalho, dependendo da sua estratégia de comunicação, dependendo do seu talento. Mas uma coisa eu posso garantir, os momentos mais felizes da tua vida não dependem de dinheiro, a sua conexão mais forte com Deus não depende de dinheiro e as amizades verdadeiras que Deus coloca no caminho não dependem de dinheiro. Então para de reclamar da situação financeira que você tá e comece a fazer alguma coisa pra mudar isso. Porque o que você realmente precisa, o dinheiro não compra. Como que eu equilibro tudo isso que você falou agora com aquela frase que todo mundo fala, ah, dinheiro não compra felicidade? Olha, dinheiro não compra felicidade, só que isso é uma frase que não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Isso é frase que não tem dinheiro. É frase que não tem dinheiro. Não, é, mas não é, é porque a frase não tem nada a ver. É porque você quer comparar dinheiro com felicidade, São duas coisas em pontos diferentes, em assuntos, são assuntos diferentes. Dinheiro não compra felicidade, mas sem dinheiro eu não pago as contas e posso ficar infeliz. Exato. Posso ficar pressionado. Entendeu? Se eu tiver a luz cortada, se meu filho tiver que sair da escola porque eu não consigo pagar, é humilhação. Então isso vai roubar a minha felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele rouba a sua felicidade. Entendeu? Então, o que a Bíblia nos orienta é que muitos em busca das riquezas se encheram de tormentos. Nós não devemos buscar riqueza. Nós devemos buscar o cumprimento do nosso propósito. E pode ser que atrás do teu propósito tenha uma prosperidade. E se não tem para você, você tem que aprender a ser satisfeito, feliz com aquilo que Deus permitiu você ter. Agora, uma coisa eu sei, Deus enviou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer por nós na cruz, para nos dar acesso às coisas da terra. Acesso direto ao Pai, acesso à libertação, acesso à cura, à salvação eterna. Então não é possível que Deus faça planos de mal para alguém. Ah, aquele ali tem que morrer na miséria mesmo, tem que ser humilhado. Não, eu acredito que nós podemos mudar a nossa realidade com nossas decisões, com quem a gente anda, com o nosso trabalho. Entendeu? Então, vocês a partir do momento que entraram para a equipe, muita coisa mudou para a vida de vocês. E vai continuar mudando se vocês continuarem cumprindo todos os princípios. Agora, tem gente que já passou por aqui e não ficou, ué. Tem gente que já esteve aí no seu lugar, ué, ele não ficou. Tem gente que já operou a câmera também e não ficou. Então, no final das contas, a gente decide o nosso futuro. A gente toma as decisões que liberam o nosso destino ou não. Então, é basicamente isso aí.